As igrejas da Arquidiocese de Belo Horizonte passam a viver a partir de hoje um novo tempo na evangelização. Há mais de três meses sem missas presenciais, as paróquias poderão retomar as celebrações com os fiéis, respeitadas as adaptações a um novo estilo de vida na igreja. Conforme ressaltou em videoconferência à imprensa, o presidente da CNBB, Dom Valmô de Azevedo. Porque na verdade a nossa igreja não esteve fechada, mas sempre presente. Quando diz novo tempo na missão evangelizadora, na evangelização missionária, é para dizer, nós temos que nos preparar. Evangelização missionária, um novo tempo, é o título do documento que contém todas as diretrizes de retomadas das celebrações presenciais. Um comitê técnico logístico sanitário foi criado para assessorar e monitorar cada paróquia nesse processo. O papel fundamental do comitê é a gente avaliar, assessorar os paróquios com relação à sua estrutura física, sanitária e de logística. E nesse contexto a gente valida, desde que cumprindo rigorosamente todo o documento, os protocolos sanitários, as cartilhas dos órgãos públicos, a gente valida então aquele espaço para as celebrações. Entre as várias recomendações, cada paróquia terá que se adaptar de acordo com as orientações do documento. Informar o número máximo de pessoas em cada celebração, respeitar o distanciamento social de dois metros de bancos ou cadeiras, deixar o ambiente arejado, higienizar o ambiente antes e depois de cada celebração, disponibilizar álcool gel e obrigar o uso de máscaras. As medidas seguem a orientação da CNBB. Dom Valmor ressalta que cada bispo deverá levar em conta a realidade particular de sua diocese ao implementar as orientações. Nós temos quase 300 dioceses. Cada bispo tem a autonomia de traduzir isso para a sua diocese. O documento entra em vigor a partir de hoje em toda a Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma vez adaptadas as orientações, as paróquias poderão retomar as celebrações presenciais. O arcebispo lembra que o tempo novo na igreja gera a necessidade de se aderir a um novo estilo de vida. Se todos os segmentos da sociedade contribuírem para um novo estilo de vida, nós venceremos as pandemias.